A gente está querendo fazer primeiro o processo de compostagem acelerada, que é o nosso forte. Hoje, 50% do seu lixo já é orgânico, gente. Eu vi os dados da cidade, eu analisei tudo tudo. Então, você imagina, vamos supor que desse 50%, a gente consiga reciclar 30, ok? Do orgânico. Você já diminui uma carga de quantas toneladas dia de enterrado. Aí a gente quer colocar a máquina que transforma o lixo em ser vivo, querido? Fralda de neném, lixo de banheiro, hospitalar, em cinza inerte. Está gerando energia elétrica. Já mostrei o nosso maquinário para o nosso engenheiro, secretário que tem mãos. Você vai ter cinza inerte. No sistema que o engenheiro falou, que eu concordo 100% com ele, que é de trincheira, esse aterro hoje aqui, vocês vão ter 25 anos de vida útil no mundo. Com certeza. E se a gente fizer um sistema de envelopamento simples, que é barato, que é o sistema argentino, você pega essa cinza inerte, coloca ele, tipo em bolsa, em envelope. Isso. E aí você coloca ele na trincheira, uma em cima da outra. Aí você coloca 50 anos. É verdade. Diário. Então, aqui, viabilidade econômica, que é o que a lei pede. Está aqui a viabilidade econômica? Está todo mundo mesmo. Exatamente. Você imagina, manualmente, o pessoal já está reciclando. Exatamente. Agora, vocês imaginam o seguinte, se a gente está trazendo uma indústria totalmente automatizada, e estamos absorvendo e dando emprego, gerando renda, que vão ser aqui 82 empregos de carteira assinada. Você vai treinar também, né? Direto. Treinar também, você faz... A facitação técnica total. Alexandre, deixa eu voltar a pergunta. Com a usina, da forma que está hoje, e com a usina, qual é o aproveitamento da reciclagem com a usina? 82%. 82%. E hoje, a expectativa hoje atual? Hoje você recicla entre 3% e 7%. 3% e 7%. Pode ver os dados da prefeitura. Boa imagem. Mas aqui, é pelo hoje, tá? Hoje você tem aqui entre os 160 a 190 toneladas de ida. Não é essa, Amélia de Ponte Segura? Não é essa. No verão, ela passa. É, porque aqui é sancional. Aí, no verão, você deve ter aqui quase 300, cara. Exato. De Corinthiana. E aí, no verão. Vamos lá.